Hoje estou em Ramaldo, mais exatamente na Perlada, para vos mostrar um terreno para construção exatamente aqui no coração da Cidade Cooperativa da Perlada. É um lote com 1006 metros quadrados, com capacidade de construção de 3 pisos e que está aqui muito bem inserido. No centro do Porto, com ótimos acessos a todo lado, com serviços, comércio, seguramente o local ideal para a construção de um imóvel ou residencial ou vocacionado para serviços. São nada mais nada menos que 1006 metros quadrados de lote, com uma capacidade construtiva aprovada de 1479 metros quadrados. Será este o local para a sua próxima construção? A Cidade Cooperativa da Perlada